Se não tem graça, chora que isso passa, olha o que eu nunca te quis ofender Só disse que trazes no cabelo tanto fogo e tanto gelo que eu nem sei sair de gelar ou ferver Desculpa-me esta moca que o álcool já me toca muito mais do que eu quero admitir Só sei que mesmo andar de lado tão inebriado, fico parvo com o que me faz sentir Ando e tenho-me embora, vamos lá fora, aqui não dá para respirar Dizes para, mas fazes essa cara, quem me mata se eu parar Não, tu não me dás a ninguém Não, tu não me dás a ninguém Diz-me lá que o prazer é que dá só por ceder, meio mundo a pedir por favor É que a questão aqui na mesa eu não ter a certeza, mas é bem que eu só senti-te humor E eu bem que queria que chegasse um novo dia para esquecer e não me sentir assim Mas como é que eu descanso e fico manso e se não pares de olhar para mim Ando e tenho-me embora, vamos lá fora, aqui não dá nem para pensar Dizes para, mas fazes essa cara, quem me mata se eu parar Diz-me lá fora, aqui não dá para mim 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 Obrigado.